Bom dia, marcação. Quero aqui agradecer a todos vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por ter me dado força durante quatro meses de campanha, durante quatro meses de luta. Quero agradecer ao meu pai, Gilberto Barreto, e a minha mãe, e todos da família Barreto. Venho aqui também agradecer aos jovens, aos jovens que acreditaram na gente, a equipe que estava ao nosso lado. Quero agradecer aos caciques, quero agradecer a todos, a todos de marcação, aos 2.477 votos. Eu não me sinto derrotada, mas me sinto mais forte, porque eu sei que existia um povo que acreditaram nos projetos de Angélica e Serginho. Então, eu quero dizer a vocês que acreditaram em nós, que eu digo o meu muito obrigado. Quero dizer a vocês que eu não estou de cabeça baixa, que eu não me sinto derrotada, e sim, me sinto forte, muito forte. Existe uma democracia, uma democracia que são de escolhas, e o povo escolheu. Temos que respeitar a democracia, mas quero dizer a vocês, o meu muito obrigado. Valeu a pena estar na casa de vocês, valeu a pena estar junto de vocês. Eu, Angélica Barreto, agradeço ao povo de marcação, que confiaram nos nossos projetos. Aos 2.470 votos, fica o meu abraço. Pode contar comigo.